Boa tarde, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Vamos falar sobre mais um reforço aí no Fluminense, trata-se de Gustavo. Está vendo aí a foto? Ele e o agente do Fred, né? Mais um reforço aí para a nave tricolor. A gente sabe que o Fluminense está no mercado e quando anuncia um jogador há 17, 18 anos, a expectativa não é, no primeiro momento, ir para o profissional. A gente sabe que hoje os 11 do Fluminense são muito bons, né? Então, o Fluminense traz esse reforço para, inicialmente, jogar em Xerém, mas se tiver um destaque, ser aproveitado no profissional. Lembrando, o Fluminense vai atrair um jogador para substituir Marrone. E a janela só fecha em abril, né? Em abril, a janela fecha no início do Campeonato Brasileiro. Então, muitas águas vão rolar até chegar a esse meado de abril. E aí, o Fluminense precisa repor no mercado. Dentro disso, tem competições importantes, né? Na verdade, a principal competição do Fluminense nessa temporada, que é a Libertadores da América. Um fator positivo é que não vai passar pelas fases preliminares, né? Já entra direto na fase de grupo, não tem mais risco de pegar um Olímpia, um Colo-Colo, né? Então, dá um trabalho mais fácil para o Fernando Diniz trabalhar dentro desse tempo, né? Dentro desse período, já que não vai ter jogos quarta e domingo, quando começar a Copa do Brasil. Então, é o Fluminense se planejando. E eu quero saber de vocês o que vocês acham aqui nos comentários. Valeu? Boa tarde. E até o próximo vídeo.